Oi gente, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo neste canal E nesse vídeo eu vou falar sobre comprinhas de Melissa E nas comprinhas de hoje eu vou falar das compras realizadas no aplicativo da Melissa, no app Que eu ajudei junto com uma galera a testar esse aplicativo Então eu acabei fazendo algumas comprinhas lá E são essas comprinhas que eu vou mostrar pra vocês hoje Eu comprei 5 Melissa maravilhosas que já estavam na minha lista E duas que eram lançamento Então simbora pro vídeo pra não perder o costume Quem gosta desse tipo de conteúdo já deixa o like Se você tem alguma dúvida ou um comentário é só escrever aqui pra mim abaixo Então tá, gente, a Melissa lançou o aplicativo dela, né? Que você pode baixar Android ou iOS E aí teve os testes, né? Colocaram uma galera aí pra testar Pra ver se tava tudo certinho com o aplicativo E eu fiz parte destes testes E aí a gente tinha uns benefícios lá pra poder estar testando E eu resolvi comprar algumas Melissa que estavam na lista, né? Que eu queria muito Vontade de comprar tudo que tinha no aplicativo? Vontade de comprar tudo Mas trouxe pra casa aí algumas Algumas muitas E aproveitei e comprei Melissa pra Clara Melissa pra minha mãe Melissa pra mim e tudo mais Então vamos começar mostrando a Melissa da Clara Quem me acompanha lá pelo Insta sabe Que a Clara tava me pedindo coturno Já faz um tempo E eu não tava muito querendo comprar o coturno da Melissa pra ela Com medo de ela não usar Mas aí acabou que eu fui olhar outros coturnos Não achei um coturno interessante De qualidade pra ela E acabei comprando esse Porque eu sei que esse pelo menos na questão qualidade Não tem erro, né, gente? Então eu preguei o preto Fosco Pra ela Ele é muito lindo E a Clara está usando bastante aqui no inverno A Clara usa Melissa desde pequenininha Desde que nasceu Ela só usava a Melissa Agora que ela foi começar a ter outras marcas de calçado Mas ela sempre gostou Ela sempre teve as botinhas da Melissa Aquela estelar ela já teve Então ela gosta bastante Então eu comprei esse coturno aqui pra ela Ela amou, né? Porque agora ela é uma pré-adolescente Então Fez sucesso aí No guarda-roupa dela E eu estava doida pra pegar também um coturno pra mim Mas tinha outras prioridades E aí não dá, né, gente? Não dá Uma outra coisa que estava na minha lista É a Melissa Urban Que saiu já faz um tempo Mas eu ainda não tinha, né, gente? E eu provei no clube Mas eu provei no número da minha amiga Que era grande pro meu pé E o meu eu não tinha provado ainda Eu peguei ele um tamanho menor E pra mim deu certo Tem um pé meu que é maior que o outro Nesse pé apertou um pouquinho Mas nada assim, nossa E no outro pé ficou perfeito Algumas seguidoras tinham falado Que era bom provar Porque às vezes ficava bom o número menor Então graças a Deus eu acertei Já peguei o menor de cara E deu super certo Mas eu concordo com elas Que realmente vai de você provar mesmo E tudo mais Agora se o seu pé é fininho Sei lá, eu acho que talvez já dê certo Colocar o número menor Enfim, gente Olha como ele é lindo Maravilhoso Ele é lindo, maravilhoso, gente E ele tem esse laranja com um lilás Olha isso Que perfeição Esses corações E o cadarço dele No azulzinho bebê Ele tem vários detalhes, gente Vários detalhes Gente, ele tá muito especial Muito maravilhoso Ele tem uma empresa Que tá junto com a Melissa E tá proporcionando O melhor de qualidade Em questão de conforto de tênis Design e tudo mais Então assim Eu acho que ficou maravilhoso Ele ficou realmente Nessa pegada super urbana E estilosa E confortável Eu gostei bastante Mas o meu preferido Dessa compra Minha compra preferida Desses todos É, sem dúvida Melissa Burn É um outro tênis da Melissa Ele é inteiro em Melflex E, gente Olha esse design Que incrível Que lindo que ele tá Essas partezinhas aqui, ó Parece até tecido Tá vendo? Parece tecido Mas não é Não, e o conforto desse tênis Até agora Nada da Melissa Se compara ao conforto Desse tênis A palmilha dele Ela é bem anatômica E o amortecimento Dessa palmilha É nota 10 Então você vai usando Ele vai pisando Parece que você tá pisando Em nuvens Eu amei Esse aqui Eu compraria com certeza Todas as cores Se eu pudesse Se eu pudesse Eu compraria todas as cores Porque eu não me arrependo E como eu ia pegar o rosa A minha mãe também queria comprar um E aí eu falei pra ela Ah, pega esse aqui, ó Que é a outra cor Que eu gostaria de comprar Que tá essa Se furta a cor Coisa mais linda Assim, né Meio holográfico Aí eu falei pra ela Pega dessa cor Pra não ficar igual o meu E aí ela pegou E gente, quando chegou Quase que eu me arrependi De ter pego o rosa Porque essa cor aqui Gente Ela é muito linda De perto Pessoalmente Eu acho que até aí no vídeo Vocês vão conseguir ver O tanto que essa cor é linda E eu falei pra vocês Em vídeo passado Que eu troquei a lente da câmera E que eu ia configurar ela Pra ela não ficar dando zoom Sozinha Não consegui configurar Tá? Olhei até um tutorial No YouTube Não sei configurar Então se ela ficar dando zoom Aí, gente Paciência Que eu vou ter que ver Alguém que entende Desparanauê Pra poder arrumar Pra mim Enfim Melissa Burn É assim Dez Dez Nota dez É O tênis hoje Que eu indico da Melissa É esse aqui De conforto Mais que o Urban Mais que tudo Até me perguntaram Se era mais que o Kick-Off Porque eu uso Melissa Kick-Off Pra de tudo E eu falo É mais Eu gostei Gente Eu amei demais Com meia sem meia Já usei de todo jeito E não pegou em lugar nenhum Top E a última compra Gente Nossa Foi assim Sonho Desejo Olha o tamanho da caixa Foi sonho Desejo Não imaginei que eu conseguiria Comprar esta Melissa Que seria minha E é outra Melissa Que se eu pudesse ter Em todas as cores Seria um sonho Pra mim Eu gostaria muito Principalmente A transparente E a Melissa E Project Eu postei Eu postei o vídeo Nós somos E assim Essa Melissa Combina totalmente Comigo Então se ela é horrível Fazer o que A gente não vai agradar Todo mundo mesmo O importante É eu me sentir bem Com ela E eu me sinto Olha o saltinho dela Mega confortável O pé Entra aqui Bonitinho Não Pé Em lugar nenhum Já fui pra evento Com ela Ai gente Que maravilhosa Essa Melissa Que maravilhosa E ela é cheia De arte Muito artística É uma obra de arte Então Gostei muito Então estou muito feliz Sou muito grata A Melissa Por ter Me selecionado Também Pra fazer parte Desse teste Fiquei muito feliz Em poder participar Junto com Várias outras Pessoas aí Do mundo de Melissa Então essas foram As últimas comprinhas De Melissa Do aplicativo Da Melissa Então se você não tem No seu celular Baixa aí Porque eu achei Que é muito mais fácil Comprar lá Tem cashback Eu achei que por lá Foi muito mais rápido Do que no site E tal Se tudo tem no site Tem lá E eu gostei bastante E se você gostou Deixa like Fiquem com Deus Um beijão Tchau